Oi, oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos mais uma vez aqui na nossa aula de matemática, onde nós estamos trabalhando o conteúdo de tabelas de gráficos. A página que nós realizaremos hoje será a página 60. Então, nessa página, a gente precisa colocar a data do dia 8 do 5, tá bom? Depois que a gente põe a data, aí sim, a gente vai começar a nossa aula. Vamos lá. Número 5. Observe no gráfico a seguir o resultado de uma pesquisa sobre a quantidade de alunos de cada ano escolar que vem para a escola de ônibus. Lembra A. Complete a tabela a seguir com as informações do gráfico. Então, a gente vai observar o nosso gráfico. Tem o título de alunos que vem para a escola de ônibus e aí a gente tem aqui a quantidade de alunos e aqui a gente tem os anos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Para a gente contratar, a gente vai tirar as informações desse gráfico para a nossa tabela. Essa tabela tem o mesmo título. A primeira coluna se dá pelos anos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E aí a segunda coluna se dá pela quantidade de alunos. Então, a gente observa aqui que esse primeiro aqui é exatamente o primeiro ano. Quantos alunos do primeiro ano vão de ônibus para a escola? Então, a gente observa que está pintado até o dez. Então, são dez alunos do primeiro ano que vão de ônibus para a escola. Então, essa primeira aqui é exatamente do primeiro ano a quantidade que são dez. A do segundo ano é o verdinho, tá bom? O verdinho que é do segundo ano, quantos alunos? Até quanto foi pintado? A gente observa que foi pintado até o doze. Então, doze alunos do segundo ano vão de ônibus para a escola. Segundo, doze alunos. E aí, o terceiro, quarto, quinto, vocês vão pausar o vídeo e vão realizar. Na sequência, o primeiro foi esse, o segundo foi esse. Aí, o terceiro vai ser o roxo, o quarto, vermelho. E aí, o quinto, amarelo, sempre na sequência, tá bom? Voltando aqui, a gente tem que o terceiro foi pintado até seis. Então, são seis alunos. Quarto ano, a gente tem o vermelhinho, foi pintado até quatorze, né? Então, no quarto, quatorze. E o quinto, é o amarelo, foi pintado até dezesseis. Então, dezesseis, alunos vão de ônibus para a escola do quinto ano. Concluindo a nossa tabela, pausa aí para ver se vocês fizeram tudo certinho. Agora, a gente tem a letra B. Em que ano a escola A? A quantidade de alunos que usam ônibus para ir à escola é o dobro da quantidade de alunos do terceiro ano. Mas o que seria o dobro? O dobro é como se fosse duas vezes, tá bom? Então, a gente vai ver aqui qual desses anos seria o dobro da quantidade do terceiro. Então, a gente vai comparar. Vamos observar que nós temos aqui que do terceiro foram pintados três quadradinhos. E aí, qual seria o dobro desses três? Vamos observar aqui que seria seis. O do segundo, a gente vê que foi pintado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, foi o do segundo ano. Bom, concluindo aí a nossa tabela, a gente vem agora para o número seis. O diretor de uma escola realizou uma pesquisa com os alunos das turmas de segundo ano sobre as brincadeiras que eles mais gostariam de participar em uma dica. Brincadeira preferida é o tema dessa tabela. Nós temos uma coluna da brincadeira e aí nós temos a segunda coluna que se dá pela quantidade de alunos. Aí, a gente tem a seguinte situação. Represente o resultado dessa pesquisa no gráfico a seguir, considerando que cada quadradinho equivale a dois alunos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem que o horizontal se dá pela quantidade de alunos e aí o vertical se dá pela brincadeira. A gente tem aqui que a corrida do ovo se dá pela quantidade de dez alunos e a gente vai ver que a corrida do ovo é esse primeiro aqui. Então, a gente tem que ver que foram dez alunos. Vamos pintar até o dez. A gente vai ter dessa forma. Até o dez. Agora, a dança da cadeira. Vamos ver que dança da cadeira foram quatorze. Então, a gente, novamente, tem que pintar até quatorze. A dança da cadeira até o quatorze. Agora, carrinho de mão. Foram também quatorze. É a mesma quantidade. Carrinho de mão é esse tecido aqui. Tem que pintar até quatorze. Agora, a gente vai ter o corrida de saco. Foram vinte alunos. Aí, a gente tem que pintar até vinte. Pintando o corrida de saco é o último aqui. Pintando até o vinte. A gente vai observar que o que teve maior, a maior barra aqui, seria esse último aqui que se dá pela corrida do saco. Concluindo aí, vocês podem pausar para conferir se fizeram certinho. Então, vamos lá. Agora, a gente tem a letra A. Que brincadeira foi escolhida pela maior quantidade de alunos? Que minha tia já falou anteriormente. A maior barra se deu por essa última aqui, que seria a corrida do saco. A, B. Quais brincadeiras foram escolhidas pela mesma quantidade de crianças? A mesma quantidade seria igual. Nós vamos observar que nós temos duas barras aí que foram a mesma quantidade, que tem o mesmo tamanho. Foram essas duas aqui. Dança da cadeira. E corri carrinho de mão, tá bom? Dança da cadeira e carrinho de mão. Concluindo, aqui vocês podem dar um paus só para conferir, tá bom? Agora, a gente também vem concluindo a nossa aula, né? Onde nós fizemos a leitura de tabelas, como também fizemos a leitura de gráficos, né? E assim, nós vemos tabelas, realizamos gráficos, através das mesmas informações, sendo que a tabela e o gráfico possuíam as mesmas informações e os mesmos títulos. A gente consegue retirar a informação de uma tabela e assim fazer um gráfico, como a gente também consegue retirar a informação de um gráfico e assim realizar uma tabela, tá bom? Aí, na próxima aula, a gente vai concluir o capítulo 2. A gente vai concluir, como agora eu sei, conversando um pouquinho sobre tudo que a gente já aprendeu do capítulo 2. E a gente também vai vir terminando o nosso livro, ó. E é isso, gente. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau. Olá, segundo ano. Tudo bom com vocês? Bom, sou a professora Gisneide e vamos seguindo aí a mais uma aula de Geografia, né? Hoje, 8 de 5 de 2020. Então, vamos fazer lá uma correção do nosso exercíciozinho. Espero que vocês tenham respondido bem direitinho, hein? Bora lá. Agora eu sei. Vamos ver aí a correção do nosso exercício. A gente trabalhou sobre as ruas, né? A questão das características das ruas. Trabalhamos, né? Que as ruas têm várias características. São características próprias também. Vamos ver aí, então, a correção da nossa atividade. Sobre a rua de Pedro, né? Passei o texto para vocês. Vou fazer a leitura novamente desse texto para nós podermos responder às nossas questões. Bom, a rua de Pedro. A rua de Pedro, no passado, era calma, com poucos automóveis se pulando. Com o passar do tempo, houve o aumento do número de moragias e lojas de comércio, transformando a rua calma em uma rua movimentada. A rua ganhou asfalto e o sinal de trânsito, conhecido como semáforo. Esse foi o textinho que foi passado para vocês. Bora lá. Então, é o exercício. A primeira pergunta lá. Como era a rua de Pedro no passado? Como é que era a rua de Pedro no passado? Acredito que vocês tenham respondido assim. Que era calma, com poucos automóveis circulando. Certo? Assim estava no texto, né? Que a rua de Pedro no passado era calma, com poucos automóveis circulando. Na letra B. Como está a rua de Pedro nos dias de hoje? Acredito que vocês tenham colocado o seguinte. Ficou mais movimentada, ganhou asfalto e sinal de trânsito. Assim também estava no texto, não é verdade? Na C. Letra C. É possível jogar bola ou empinar pipa na rua de Pedro? Por quê? Bom, é o seguinte. Olha lá. No passado, era possível, pois a rua era o quê? Calma e sem muito trânsito. Mas atualmente não seria possível, pois está mais movimentada, né? Se sofreu a rua de Pedro, modificou, ela está mais o quê? Movimentada, tem mais carros, até foi inserida sinal de trânsito, sinal de que ela foi o quê? Mas está mais movimentada. Na letra D, letra D. Cite dois serviços públicos que podemos encontrar em uma rua comercial. Lembra que eu falei para vocês o que poderia ser serviço público? Falei para vocês que os serviços públicos, eles são o quê? Pode ser a coleta de lixo, o transporte coletivo, escola, hospital, comércio, né? Tudo está relacionado ao serviço público. Então, eu coloquei aí dois exemplos, o hospital e o transporte coletivo, né? Como aí serviço público que nós podemos encontrar. Vamos lá. seguindo aí na número dois. Na número dois, ele pediu para você diferenciar as duas imagens, né? A letra D. Quais as diferenças das duas imagens? O que elas têm de diferente aí, hein, gente? O que vocês colocaram aí que as duas têm de diferente aí? Bom, acredito que vocês tenham colocado o seguinte, que na rua, calma, ela é uma rua calma, sem asfalto, poucos veículos e casas ao redor. Acredito que vocês tenham colocado isso sobre a rua, ó. Na rua dois, vocês poderiam ter colocado aí, né? Rua larga, asfaltada, com poucas casas ao redor e mais iluminação. E na letra D. Em quais das ruas os veículos circulam com mais facilidade? E por quê? Bom, bora lá. Na segunda foto, pois a rua é asfaltada e larga, facilitando a circulação de veículos, certo? Então, espero que vocês tenham acertado e até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto